Tem mais administração, tem mais gestão, tem. A verba do que ganha para fazer o gauchão, gasta mais do que ganha e consequentemente não tem dinheiro para fazer o segundo semestre. Então assim, a gente fica muito triste, eu acho que o futebol gaúcho no segundo semestre deveria ser mais valorizado. Os times do interior poderiam ganhar uma verba maior, né? Quando tem um gauchão, os clubes ganham, aí quando começa uma copia ninguém ganha nada, né cara? Então fica difícil para um clube manter, aí começam as dívidas, né? Aí tu contrata o jogador para pagar e não consegue. O jogador é culpado também, ele pensa em ganhar o dele e depois fica chorando. Ele podia jogar, a realidade é pagar 5, 6, mas ele quer 15. Não vamos só condenar o clube, o atleta tem culpa também e o empresário mais ainda. Aqui muita gente vê a vida de atletas mil maravilhas, né? E não sabe quanta dificuldade nós atletas passamos. Mas o jogador joga mesmo pelo salário, pelo salário em dia. Eu sempre falo isso, se me pagarem em dia, eu não vou nem discutir bicho. Se quer dar uma premiação essa para mim, para o meu grupo, beleza, perfeito, show de bola. Agora é diferente do interior, tu receber 5 mil, 4 mil e tu tem carro, casa, apartamento, um monte de coisa para pagar e te atrasar dois, três meses. Então daí começa a se tornar difícil, né? Tchau. 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 Tchau.